Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma opção pra você aí, ó, que tá procurando o vestido de festa, de madrinha, de formatura, de casamento, festa de 15 anos, né? Porque logo mais aí a gente já vai tá tudo normal e tem muita gente pedindo a dica aí, gente que vai casar, gente que vai ser madrinha, não é verdade? A gente tem recebido um monte de perguntas aí, gente que vai casar no civil, tem de tudo. Então a gente aqui vai apresentar hoje pra você uma loja muito bacana que fica na Rua Chavantes número 105 e eu vou dar pra você aqui, ó, opções, ela trabalha com vários tamanhos, tá? Tem até o tamanho 56, alguns modelos aqui pra vocês e vende atacado e varejo, faz envio pra todo o Brasil, tá bom? Eu vou começar falando aqui dos modelos, vou pedir pra Lívia dar uma chegadinha aqui, ó, vou começar com este daqui, esse daqui sai quanto? Esse é 200? Olha, 200 reais esse daqui, olha que lindo brilho, né? Olha esse rosa, maravilhoso, esse é quanto? 220. 220, olha, 220. Agora a gente tem aqui um todo rendado, esse de renda? 195. 195? E assim, gente, aqui o preço que eu tô falando é o preço de varejo, tá? Preço de atacado vai funcionar como? Você comprando a partir de 6 pecinhas, você tem 10% de desconto sobre os valores que eu estou passando aqui pra vocês, tá bom? Que aí você tem que comprar mínimo 6 pecinhas variadas, tá? Aí você tem 10% de desconto. Aqui a gente também vai encontrar aqui, ó, pra você alguns modelos do tamanho plus, tá? Esse daqui sairia quanto? 220. 220? Sim. Agora esse daqui do lado, mais justinho? 220. E esse vermelho? 220, todos 220, gente, olha. Tem bastante opção. Esse aqui, ó, já vai até o tamanho 56, né? Que você me explicou. Bom, ó, mas tem, gente, ó, muito, muito modelo, ó, tem bastante vestido mesmo, tem todas as cores, ó. Esse aqui sairia quanto? Esse aí, 150. 150? 150? Deixa eu mostrar aqui também um tom, deixa eu ver, esse aqui, ó. Azul, esse? Esse é 200. Hã? 200. 200 reais? Que lindo. Linda, né? Deixa eu ver um verde, eu gosto de enfeite, ó, olha que lindo esse verde. Esse verde aqui é quanto? 220. 220. Ó o brilho, gente, que lindo. Eu amei. Lindo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver azul, agora eu vou mostrar um azul, né? Vamos pegar um azul, ó. Esse daqui. Ele tá na promoção, é 100 reais. Tá na promoção? Esse daqui, ó, promoção pra vocês, ela vai fazer aqui, ó, 100 reais, pra quem falar que veio pelo canal Brás aqui. Vou mostrar pra você aqui mais um modelinho, deixa eu ver. Esse aqui, esse aqui, 100 reais também na promoção? 100 reais. Agora vamos aqui pra essa cor Marcela, ó, essa daqui, ó. Eu usei Marcela. Você usou Marcela na formatura, né, Lívia? Ah, tem até macacão, o macacão é quanto? 80 reais. 80 reais? Tem macacão, tá? Esses aqui, ó, em malha crepe. E tem também aqui os vestidos. Olha esse vestido, ó, elegante, hein? Esse aqui tá sensual. Esse é quanto? Esse tá 220. 220, ó. Eu vou pedir pra Lívia mostrar o painel ali. Olha quantas opções aqui, ó, você vai encontrar de vestido de festa. Na média aí, você vai ter vestido de 100 a 220. Isso? De 100 a 220, tá? É a média de preço aqui da loja. Tem bastante opção. Então, olha só que lindo esse branco. Dá pra casar no cartório, né? As meninas que vai casar no cartório, já pode pegar e entrar em contato aqui com a loja. Tá passando o WhatsApp dela pra vocês aí agora, tá bom? Pede pra ela mandar pra vocês aí a cartela de produtos que ela tem. E você já pode fazer o seu pedido, tá? Todas as peças aqui, ela vai ter tamanho do P até o 56. Alguns modelos, na verdade, até 56, tá bom? Outros, é... Outros já não. Mas aí você pode pedir pra ela que ela manda a cartela. Vamos começar aqui, ó, com rosa. Olha esse daqui que lindo. Com a base aqui toda bordada. Esse aqui sai quanto? Deixa eu ver. Esse aí sai 220. 220 reais. Ai, lindo. Linda, né? Gostei desse aqui, rosa. Eu gosto desse... Eu gostei de só saias brilhantes aqui, ó. Eu gostei do verde. Eu adoro o brilho, gente. Esse aqui é quanto? 220. 220 também. Mas tem... Ó, ó, tem bastante opção. Ah, esses aqui... Tá na promoção, né? Esse aqui é o de 100, não é isso? Ó, esse aqui também vai ficar promoção pra vocês, tá, gente? Ó, 100 reais. Deixa eu mostrar aqui um outro, ó. Tem assim também. Esse aqui é bom quando a gente quer combinar as madrinhas. Tudo com o mesmo vestido, né? Esse aqui também? De 100? De 100 reais este. Vamos ver aqui, ó. Agora vamos ver os brancos, olha, gente. Branco, ó. Esse aqui com fenda. Esse é quanto? É 200. 200 reais. Você tá jogando os brancos, né? Ah, preciso ver qual que eu vou casar lá no cartório, né, gente? Eu não decidi ainda. Esse daqui é quanto? 220. Deixa eu ver aqui. Olha. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, já é pro plus, né, amiga? Esse é 220 também? Ó, 220. Esse aqui já é uma... Tá 56 que veste, né? E também tem assim, ó, gente. Se você quiser uma opção assim, ó, com um precinho mais acessível, esse daqui, ó, 50 reais. Não é isso, amiga? Esse daqui, ó, não entra em descontos porque ele já tá com preço de promoção, tá? Ela também tem esse daqui, que é aquele super famoso vestido multiformas, tá? O multiforma sai quanto? Sai 120 só. 120 reais, olha. Bem bonito, por favor. É, né? Ó, Lívia, ó, aqui tem outro painel. Mostra o painel aqui, ó, um monte de vestido pra vocês verem. Ó, Lívia, ó, aqui tem outro painel. E aqui, olha, opção, esse aqui é alfaiataria, tá, gente? Que a gente fala pras meninas, né, que elas vão vestido curtinho. Esse aqui é 120, né, você falou? Ó, 120, olha as opções. Fino, esse daí. Fino, né? Mostra algumas opções, olha. Esse assim, ó, todo brilhante. Lindo, né? Ah, também tem branquinho, ó, às vezes as meninas preferem branquinho, né? Na época de 15 anos das minhas amigas, eu não tinha esse vestido maravilhoso. Lívia, eu lembro que eu te dei um vestido dessa cor, hein? Olha, meninas, lá em cima, ó. Olha quantos modelinhos também. Esse daqui tudo na média de 120, é isso? Na média de 120 reais, tá, pessoal? Olha esse aqui também, que lindo rosa, Lívia. Eu tô aqui pirando nos brilhos, né? Pensa se uma pessoa gosta de brilho, olha esse aqui. Que lindo. Esse é quanto? 220. 220 também. Bom, gente, ela tem um preço mais de muito bom, tá? Assim, não varia muito. Agora, outra coisa que eu achei legal, só que ela tem, ó, a máscara pra combinar com os vestidos, gente. Aqui, ó. Olha, tem um monte de chocolate aqui também. Gente, eu gosto de chocolate. Olha só as máscaras. Quantos são as máscaras? É, 10 reais. 10 reais, olha, pra você. Isso aí é elegante, agora a gente tem que usar as máscaras, ó. Tem todas as cores aqui, ó. Pra você já combinar aqui, ó, com o seu vestido. Fora isso, ela também tem aqui, ó, ela trabalha com blusas, tá, gente? Blusas aqui, nesse daqui já é no plus size. Essas blusas aqui saem quanto de viscose? Essa aí tá 20 reais. 20 reais, ó. 20 reais. E ela tem, ó, bastante estampa coloridas. Esse daqui veste até que tamanho? Até os 52. Até os 52? Deixa eu tirar aqui pra minha produção mostrar. Bom, pessoal, é muita opção aqui na loja, tá bom? Durante esse vídeo, passou pra vocês aqui o WhatsApp da loja. Você pode fazer o contato. Que ela faz envio pra todo o Brasil. Ela falou assim pra mim que ela também trabalha com envio nos metrôs. Pra quem é do estado de São Paulo. Tem o motoboy rápido. Tem um monte de opção aqui de entrega pra facilitar pra vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Isso foi só um pouquinho do que tem aqui. Chama o pessoal aí pra mais informações. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.